Fala Top Drivers, agora a gente vai fazer uma pergunta bem básica para vocês que é clássica aqui do canal queremos saber quem é que descobre qual carro é esse, está bem na cara para vocês descobrirem comentar aí, o primeiro que comentar qual é o carro e a versão ganha uma entrada para o salão do supercarro de gramado que inclui aí a Lamborghini, Ferrari, essa GTR, todos aqueles supercarros que a gente já testou aqui no canal estão lá então o primeiro que acertar o modelo, a versão e o ano obviamente do carro vai ganhar o ingresso aí para o supercarro de gramado, valeu!